E a Secretaria de Administração Prisional e Sócioeducativa confirmou o primeiro caso de um preso no sistema prisional com coronavírus. Ele ingressou na unidade de Imbituba no último dia 10, na semana passada, e foi mantido em isolamento até a confirmação desse diagnóstico. Todos os procedimentos necessários foram tomados e esse é o segundo caso dentro da administração prisional. O primeiro já havia sido confirmado por um dentista que atua no complexo penitenciário de Florianópolis. Ele se recuperou, retomou as atividades, cumpriu todo o protocolo. Já o preso continua internado no hospital, sendo acompanhado por médicos. Então a gente tem, né, Fernanda, essa confirmação já de preso no sistema prisional com coronavírus. Olha aí, aí se entrou no sistema prisional, aí complica, porque é muita aglomeração.